Fala, oi galera, tô fazendo um monte de careta galera, oi galera, oi, tô aqui, já amamei muito, 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 tô fazendo um monte de careta, eu adoro mamar, hein filha, e agora, dorme o dia inteiro, agora eu quero ficar cuidada, e eu, vamos ficar cuidada, que a noite é nossa, é, a noite é nossa, hein, manda um beijinho pra mamãe, não, língua eu não quero, quero beijo, eu quero beijo, linda, linda, bom dia, oi gente, hoje eu tô indo no banho, mamãe colocou um laço aqui de velcro, porque eu sou cabeluda, mas ainda não dá, já tô cheirosinha, e agora eu vou mamar, e pô, eu sou muito com milona, ó filha, que você é com milona, conta com a mamãe que você é com milona, parece hoje eu com milona, eu adoro mamarzinho, um peitinho, quase dormindo, criança, vou esconder, vou esconder, vou esconder, vou esconder, Achou! Achou, achou, filha. Tá gostando? Vou esconder. A cara, a cara. Vou esconder. Cheio de bolinha. Cadê papai e filha? Achou! Meus olhos lindos. A cara dela. Brasil, eu vim aqui mostrar que eu amo o My Daddy. E olha, criança, de brinquinho. Olha. Tá de brinquinho, filho, igual uma mocinha. Máscara se vai. O teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu. Eu me sinto tão ilha. Esté, filha. Você mamou tudo? Hein, meu amor? Eita! Você cansou? Cansou de mamar, filha? Cuidou pra mamãe. Cansou de mamar? Cansou? Vem. Vem. Vem na internet. Vem. Vem, Brasil. Eu tô acordando. Eu tô acordando. Eu tô acordando. Cadê minha princesa? Oi, filha. Oi, meu amor. Ô, cabelhuda. Ô, cabelhuda. Ô, cabelhuda. Conta pra mamãe. Que tá curtidinho? Olha esse tanto de cabelo. Conta, conta. Coisa mais linda da minha vida. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Olha quem tá curtindo o som do meu móvel, gente. Ela ficou procurando. Cadê, filha? Olha essa boca ceia de leite, gente. Tô aqui no meu bicho. De boa. Filha, você tá parecendo um pica-pau, filha? Você acabou de tomar banho? Vamos pentear esse cabelo? Vamos, vamos. Não, vou pentear o cabelo. Vamos. Tchau, meninas. Fui. Oi, vovó. Eu acabei de mamar. Estou aqui no colinho do meu papai. E agora eu tô com muito sonho. Muito sonho, vovó. Meu papai fica me fazendo carinho. Enquanto a mamãe tá ali cozinhando. Eu tô aqui dormindo e o meu pai tá me fazendo carinho. Vovó. Um beijo, vovó. Tô com saudade de você. E aí, filho? Você fica... O seu trabalho... Sabe qual é o seu trabalho? O seu trabalho é ficar feliz. É curtir a sua vida. É receber muito carinho. Muito amor do papai e da mamãe. Viu, filho? Cara, não. E aí você pode ficar tranquilona. Porque o papai e a mamãe te amam. Tá bom? Tá bom, nossa gatinha. Oi, filha. Cadê mamãe? Cadê? Cadê? Cadê que você tá procurando mamãe? Vem. 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 Eu tô aqui, papai. Eu tô aqui, papai. Eu tô aqui, papai. Legenda Adriana Zanotto